Fortaleza peçonhenta Eu cheguei no castelo e estou confiante De que posso encontrar a princesa em qualquer instante Olho pro céu e me espanto como pode acontecer O céu ficou claro de novo sem sequer acontecer Cobratunada O plaque ainda é pra subir, mas eu não vou subir não, vou subir da louco Quando tudo acabar, quero levar um souvenir Vendo o castelo de perto parece imenso Achar a princesa aí dentro talvez seja tenso Sigo cantando, é um ritual Para me afastar de todo mal Errou Uma vez um velho sábio me disse Que lutar enquanto canta é tolice Vir por cima foi uma grande ideia Seria aplaudido se aqui tivesse plateia Vejo mais um item deixado pelo inimigo Achar isso normal é muito estranho Eu não consigo Eu não quero viver com um mundo repleto de monstros maus Que só pensam em si mesmos Restaurando todo o caos E quando isso vejo uma escada frente Que está sendo vigiada por mais uma serpente Droga, outra estátua Daquelas que soltam flecha Tenho que ser muito ágil E achar uma brecha Vai correr perigos O meu escudo Aqui tem passagem Olha Com ele posso me proteger de tudo Vai daqui filha da puta Porta altura Todo desafio Eu encaro Nunca fiz exercícios Mas tenho bom preparo Bem fácil né Fica filha da puta Eu não acho a princesa Mas isso não me desanima Vou seguir minha busca Indo cada vez mais por cima Eu sempre soube que o trajeto era hostil Mas eu até agora é nove Estou me tacando até barril De degrau em degrau Estou subindo fogo E ainda tem essa cobra maldita Que cospe fogo Tenho habilidade Perseverança e dedicação Só faltava a humildade Para fechar a equação Acho que se cair Será que é a vala? Esses blocos parecem Fazer parte de uma engrenagem Posso me transportar Com eles Isso é uma vantagem Vou seguir o filme Nessa jornada desconhecida Vamos jogar aqui E ela se resume Praticamente a uma subida O que será que serve isso? Calma aí Cai ali é o que? Ah tá já sei Cai aqui é deslike Se essa escalada Nunca cessar Ai caralho Mas não tem certamente Eu irei tocar Obrigado Algo nesse castelo Me desconforta Opa Ele é imenso Mas não tem Nenhuma porta Eu já derrotei Tantas serpentes Nessa vida Que posso ser chamado De o serpentecida Ah tá Pra aumentar minha vida Em qualquer perigo Não recuo Sempre batalho Mas fica subindo escadas Cansa demais Tá que pariu Foda-se Foda-se Vivo que eu seja aprovado A todo instante Minha honra é mais forte Que diamante Eu não sei aonde vai me levar Este trajeto circular Posso morrer Então é melhor ficar quieto Se eu der um grito Ele vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Eu queria pular Aqui no foda-se Vai voar Caralho Bom beleza Depois eu volto né Será que tem chefe? É bem fácil né As armadilhas são muitas Mas o perigo só aumenta Mas sigo com o Valentim Enquanto o copo se movimenta Sinto que minha vida Estará por um triste Se não ficar atento E desviar destes parris Eu cresci na planície Não nego Morre filho da puta Mas mesmo estando bem alto Eu não sinto nenhuma vertice Acabou Eu quero ver o chefe Eu quero ver o que você